Skins personalizadas Sim, eu tô jogando LOL Com bastante frequência, os jogadores de LOL tentam mudar o visual do jogo Desde mudar as opções de cores Eles até conseguem trocar o idioma dos personagens Porém, você sabia que existem skins personalizadas do LOL? Como o Shaco, que pode simplesmente virar o Sasuke Sim, o Sasuke Essas skins apenas mudam o modelo base do personagem Então você consegue jogar seu solo kill deluxe Porém, com o visual melhorado Ou no lugar do Pantheon, que tal jogar de Jill do Jojo? Mas espera aí Marca seu amigo aqui nos comentários rapidinho Porque o que a mãe dele tá fazendo aqui?